Uma jornada de transição e justiça. É assim que Yara está definindo a nova vida. A jovem esteticista decidiu dar um passo significativo em sua jornada pessoal. Mudou o nome. Para muitos pode parecer apenas uma mudança superficial. Mas para Yara, essa foi uma afirmação profunda de sua identidade como uma mulher transgênero. É muito complicado a gente, vamos colocar assim um exemplo, você ter uma imagem e não corresponde com o seu nome. Por exemplo, eu comecei minha transição, eu já montava antes, eu comecei a transição há pouco tempo, então meu nome não levava a minha imagem. Você via uma pessoa, só que no meu nome era outra. Para todas as pessoas que realmente têm o desejo, que se identifica como homem, como mulher, e que queira fazer, esse realmente é o momento, por causa que é uma oportunidade muito grande. Fora toda a burocracia, que em si é para fazer a retificação. Recentemente, Yara participou de um mutirão organizado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em Uberlândia. A jovem conta que não enfrentou dificuldade para fazer o procedimento de mudança de nome na unidade. Mas foi um sonho realizado, que quase terminou em frustração. Principalmente trabalho, gente. É um dos focos principais para conseguir trabalho com a imagem, o povo fica te olhando meio estranho, igual aconteceu comigo na última empresa que eu tive, que eu sofri transfobia, eu apresentei um certificado, perdão, um atestado médico. Eu apresentei esse atestado médico e nesse atestado já estava o meu nome retificado. Eles não quiseram aceitar o meu nome atual, por conta que quando eu entrei na empresa, estava assinado ainda com o meu nome morto. Aí isso foi todo um processo, eu tive que ir de novo na UI, pedir outra documentação. Eles não me deram, aí tipo assim, quase que eu fiquei com uma advertência na empresa por conta disso. Então foi um processo bem complicado. Em 2022, a Lei de Registros Públicos mudou e passou a permitir que qualquer pessoa maior de idade, não só transgêneros, a qualquer tempo, requeira a mudança do prenome, independentemente de justificativa e de autorização judicial. Direito que antes, em regra, só podia ser exercido no prazo de um ano após a maioridade. Essa é a terceira edição do mutirão, desta vez são 90 vagas, 60 delas para pessoas registradas em Uberlândia. Mas nessa terceira edição tem uma novidade aí, né doutora? Sim, é com muita alegria que a gente anuncia que nessa terceira edição, que acontece em Uberlândia e em Ituiutaba, inicialmente foram essas duas cidades. Hoje a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais institucionalizou esse projeto, transformou em um projeto oficial da Defensoria e é realizado simultaneamente em mais de 30 cidades aqui de Minas Gerais. É um procedimento que é feito ou através do cartório, essa também é uma novidade dessa edição, uma parceria com o cartório de registro civil nos possibilitou fazer gratuitamente, diretamente no cartório para essas pessoas que são registradas aqui em Uberlândia. Quem não é registrado em Uberlândia é feito através do Tribunal de Justiça, do SEJUSC, aí é um pouquinho mais complexo, mas nada que a Defensoria e os parceiros não resolvam. A inscrição deve ser feita pelo telefone e com os documentos pessoais, identidade, CPF, passaporte para quem tem passaporte e título de eleitor. A partir disso vai ser agendada uma data para que a pessoa venha e a partir deste atendimento pessoal, a gente vai auxiliar a providenciar todas as demais certidões, todos os demais documentos que sejam necessários. Inclusive requisitando certidões que são pagas, de forma que a Defensoria vai conseguir tudo de forma gratuita para que seja inteiramente prestado um serviço gratuito para todas essas pessoas que desejarem participar do mutirão. O evento na Defensoria visa facilitar o processo de retificação de nome e gênero para pessoas trans, um passo crucial para garantir o reconhecimento legal de sua identidade de gênero. O mutirão incluiu não apenas suporte legal, mas também orientação sobre os direitos das pessoas trans. A lei permite que se altere o nome, a gente fala de prenome, né? É o nome como a pessoa é conhecida, mas é o prenome. Então, por exemplo, eu me chamo Bárbara, eu me identifico com gênero masculino, eu vou trocar para João, não posso alterar meu sobrenome. Agora, se eu tenho um nome composto, por exemplo, João Carlos, e eu quero trocar, eu posso alterar, por exemplo, para Ana Vitória, um nome composto, desde que eu não altere o sobrenome. Então, essa é a regra permitida pela lei. Elas vêm para adequar a realidade do registro de nascimento delas à realidade, à forma com que elas já se apresentam perante a sociedade. Com o apoio da Defensoria Pública, é bem possível ver mais histórias como a de Iara. Medidas como esta traz autenticidade e respeito pelos direitos que são celebrados e protegidos pela Constituição. A gente tem colecionado histórias bem bonitas aí nessas três edições do mutirão. É uma população, a população trans, ela é uma população normalmente muito marginalizada, que sofre muito preconceito pela sociedade de um modo geral. Então, a evasão escolar é grande em razão de bullying que elas sofrem na escola. A falta de acesso a emprego formal, ela é visível. E quando a gente muda um nome tão, um direito tão elementar, que é o direito ao nome, a gente muda a realidade. Primeiro que a gente acolhe da melhor forma, elas já se sentem muito bem atendidas, porque até uma fala de uma das pessoas que falou assim, olha, o Estado até hoje só tinha aberto as portas do camburão para pessoas como nós. Então, isso emociona muito e hoje, em um mutirão do ano passado, veio uma moça que alterou o seu nome, trouxe uma amiga e disse que após ter mudado o nome, ela conseguiu o primeiro emprego formal da vida dela e estava verdadeiramente modificando a vida dela. Então, é isso que a gente quer com o mutirão, que as pessoas reconheçam esse direito, que as pessoas acabem com o preconceito. É uma realidade que existe, são parte de nossa sociedade, a gente tem que acolher e, principalmente, a gente tem que respeitar. E transformar essas vidas é o que a gente quer com o mutirão. Para todas as pessoas que querem fazer essa transição, que estão com o desejo de trocar, de ser realizada, esse é o momento. Por causa que é uma coisa muito fácil e é uma oportunidade muito grande.